Então uma mãe levou uma criança até o hospital após perceber que a fralda dessa criança de apenas um ano de idade estava suja de sangue. A polícia militar foi acionada e informada pela mãe de que a criança teria passado o dia na escolinha e depois no fim do dia o pai teria ido buscar essa criança na escola. Bom, a polícia civil também foi acionada e já nos informou, né, a delegacia responsável que exames foram feitos e que a possibilidade de abuso sexual está descartado. Mas foi instaurado um inquérito policial para investigar mais esse assunto. E ainda a gente entrou em contato com o hospital Nossa Senhora da Conceição que não nos passou mais detalhes, mais informações sobre esse caso porque também não tem autorização por parte da família. Bom, por enquanto essas são as informações.